Maurício Meirelles, quem é Maurício Meirelles? Como definiria... O nosso Falcon. Cara suja, uma barba feia. O Maurício Meirelles é o repórter que melhor gesticula no telejornalismo. Ele tem que fazer isso. Reparou? Parece uma bailarina soviética. Há um tempo ele deixou uma xereca aqui. Ele deixou. Ele vai agora fazer o seguinte, ele vai no lançamento do livro de Gilberto Gil. Só que ele vai fazer o seguinte, será que ele vai fingir que é amigo de todas as celebridades? Será que este projeto de carioca misturado com paulista vai conseguir se misturar com as celebridades? Eu não sei. Maurício Meirelles, o homem que gesticula. Reparem, reparem. Olha, olha, olha isso. Não, Neymar, jantar hoje não dá. Vou encontrar Gilberto Gil. Uma livraria aqui. Não vai dar, Cauã. Tá chovendo muito. Vou ter que ir pra casa mesmo dar uma relaxada, tá bom? Grande abraço. Tá certo. Toca na casa da Ivetinha. Vamos tocar na Ivetinha. Fala, Débora Seco. Tô aqui na sala 2. Tá, tô entrando. Beijo. Fala, meu irmão. Aproveitar que você tá no Brasil e fazer um happy hour. Rodrigo Santoro. Riso, riso. Repara só, no mundo das celebridades, todo mundo é muito amigo, todos se conhecem, dividem o mesmo copo de cerveja. Com a gente do CQC é diferente, porque a gente não é celebridade. Mas isso vai mudar hoje. Hoje eu serei íntimo de todos os famosos que eu encontrar pela frente. Trocaremos experiências, falaremos de futuro, usando, obviamente, a minha falsidade, a cara de pau e a câmera ligada. Vamos acompanhar? Ah, eu queria gravar com você, meu grande amigo, um dos meus maiores amigos desse mundo. Para, para, para com isso. É muito legal, né? As pessoas que estão acompanhando agora seu sucesso. Olha aí. E um pouco do meu fracasso. Quem introduziu o Fábio Pochá no mercado da comédia foi quem? Maurício Meirelles. Lembra? Sempre introduzindo em mim. Você escrevendo os textos. Ah, Maurício, eu queria fazer uma participação. E olha o que bate na sua porta hoje. Olha aí. O sucesso. Batendo na porta dos fundos, afinal de contas. Vem cá, Raul, vem cá. Vem cá, vocês, vem cá. Tudo bem, meu velho? Como é que vai? E aí? Raul Gazola, um dos meus melhores amigos. Eu estava esperando para falar todo mundo junto. Como é que está, Gazola? Quem está dizendo que te conhece é desde a infância. Conta uma história minha aí, pessoal. O pessoal não sabe. Eu comi muito ele. Para todo mundo que vem aqui, fala isso. Eu fico muito feliz de ter apresentado o Sabrina ao João. Aliás, eu estou querendo saber o seguinte. Réveillon, a gente vai fechar mesmo o Trancoso? Vamos lá, vamos fechar. A punta, a punta. Pois é, o Fábio falou de punta, mas eu acho que punta está meio caro no final do ano. O que vocês acham? Isso nunca foi um problema para você. Isso nunca foi um problema para mim. Eu acho que foi um problema para... É. Muito bom ver vocês. Vamos combinar, vamos marcar essa parada. Vamos. Grande abraço, meu velho. Porra, que saudade de vocês. Porta dos fundos arrebentando, hein? Pânico não. Você quer ser. Porra, grande irmão. Tempo. Pois é, cara. Como é que era aquele comprimento que a gente fazia mesmo? Que era aqui assim. Não, não. Bate. Aí vira aqui. Tinha o pé. Bumbum. Porra, moleque. Está bem para caramba. Conta a história aqui do negócio que a gente fez lá. Pode, pessoal. Não, não pode. Porra, mas agora... Perdi a gente. Porra, está muito louco, moleque. Você foi para a água e perdeu a... Foi a competição de boliche. Que Bruninho Mazeu errou. Errou, porra, cara. Porra, Nelson Freire. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui, rapaz. Isso aqui só batendo com o gato morto até o gato me arraba. Está tudo bem? Eu recebi tua mensagem lá de Natal para passar lá. Falei. Falei, bicho, fez falta. As pessoas ficaram... Cadê Mourinho? Cadê Mourinho? Cadê Mourinho? Cadê Mourinho? Cadê Mourinho? Ah, nossa senhora aqui. A mãe do Nelson Freitas. Como vai a senhora? Quanto pena. Minha mãe mandou um beijo para a senhora. Falou que a empada foi, ó. Divina. Ah, que grande pena. Achei que ia encontrar meu grande amigo, Bruninho de Luca. Mas eu vou no outro lugar que pode ser que eu encontre o meu mestre. Um pai para mim, Gilberto Gil. Estou aqui com minha grande amiga, Carol. Tudo bem, Carol? Como é que está? Oi, tudo bem. Por que você saiu do nosso grupo lá do WhatsApp? Faz tempo que você não responde. Com muita coisa para fazer, muitas leis para provar. Conta aquela história, o pessoal, quando o Davi foi lá em casa, teu filho, abriu a geladeira, pegou o leite, derramou tudo. Essa ideia é uma história engraçada. Pegou o leite. Ele abriu lá, lembra? Que ele abriu a coisa. Era mate, não era? Era mate. Leite foi a preta. Foi o Francisco que pegou o leite. O grupo quem abriu o chat foi eu. Exatamente. E aí vocês estavam falando e me deixaram fora. Não, não. Na verdade é o seguinte, Álvaro Garneiro mandou um emoticon. Ele está querendo recomeçar uma amizade, mas eu senti que a galera está em outro chat que quem abriu foi Silvia Pfeiffer. Silvia. Eu precisava te contar, Cacá, eu não vou poder fazer o filme lá que você me chamou. A band não liberou. Ah, Cacá, então eu não vou fazer o filme. Sem você, eu não vou fazer. Depois que eu entrei no CQC, minha vida melhorou. Mudou muito, não estou conseguindo mais ter tempo. Sai do CQC, vamos fazer o cinema. Existe um mundinho dos jornalistas também que você se combina. Você vai combinar hoje com o Tino Marcos, a gente vai combinar de comer. E por que eu não estou inserido nisso? Vou passar de chamar. Porra, põe lá no grupo do WhatsApp. Eu, Tino Marcos, Mauro Naves. Vou botar, vou botar você no nosso grupo. Minha amiga Matinha aqui. E aí, deu certo aquele nutricionista lá que eu te indiquei? Acho que não, não deu com você, vai dar comigo. Como é que está o maridão? Eu estou separada faz um tempo. A gente não se comunica. Ai, gente, não se fala. Ele vem fingindo que é íntimo, mas ao mesmo tempo ele não se informa, entendeu? Eu acabei de encontrar aqui meu grande amigo Caetano. Tudo bem, Caetano? Mais que um amigo e um irmão para mim. Quanto tempo, hein? Pois é, há muito tempo que eu não te vejo. Faz tempo, faz muito tempo. Faz uns 29 anos, né? Faz uns 70 anos e meio. Eu adorei muito o que você fez no seu piso. É granito aquilo ali da sua casa, é sinteco. Porque minha mulher quer fazer igual, sabe? Estou falando que área, na cozinha, na sala? Eu estou falando da sala ali, perto ali, onde tem os livros ali. Eu acho que ali é taco, né? Assim, meio madeira. É taco. Tem que falar, viu amor? É taco que o Caetano está botando. Inclusive, eu estou aqui para te devolver o livro, Caetano, que você deixou lá em casa. O que você acabou entregando, a gente acabou bebendo vinho. E passou o dia, né? E é bom... Viu, então não fui eu. Obrigado aí. Estou aqui no lançamento do livro dele, Gilberto Gil. Considerado um pai para mim, um mentor. Meu grande mestre, Gilberto Gil. Tudo bem, Gil? Como que vai? Meu grande mestre. Você é um pai para mim, Gil. Eu que participei dessa sua história. Eu queria, por favor, eu queria esse autógrafo aqui. Será que está aqui retratado? Isso que eu queria saber. Você escreveu... Sobre você? Você escreveu sobre aquele lance lá nosso, lá? Não, eu preferi manter em segredo. Ali acaba um pouco, né? Não sei se eu autorizaria. É, pode ser ruim para você, né? É, porque uma festa com Gilberto Gil, Ivete Sangalo e três travestis não é muito bacana, né, Gil? Como não? Por que não? Para mim não foi. Para você foi bom, mas para mim não foi. Vamos deixar claro isso, né? Bom, para mim foi ótimo. Mas é, porque você estava atrás. Agora, para mim, foi muito doloroso. Ah, foi? Mas não... Isso é no próximo livro. Você está acostumado. Mais do que um amigo, um pai para mim, um mestre. Muito bacana. Muito obrigado por esse autógrafo maravilhoso. Querido, pronto. No próximo livro eu lhe prometo que revelarei. Bom, grande abraço. Abença, pai. Está certo. Aqui Gilberto Gil, um pai para mim. Vou finalizar essa matéria. Sou amigo de todos. O Caetano Veloso estava de pantufa. Pois é, né? Da galinha pintada. Me pareceu que ele estava de pantufa. Agora, você vê o Maurício Meirelles. Ele que já está todo assim com a mãozinha, né? Ele chegou... O que é a vaidade? É. Ele encontra gente famosa, voltou com o ego, inflado, que não cabia aqui dentro do estúdio CQCC. Não pôde passar na porta. O que é o ego, a vaidade da pessoa quando fica perto de celebridade? É, e olha que quem está falando isso não é qualquer um, não. Marcelo Tristão Ataíde de Sousa, um dinossauro da TV brasileira, praticamente 70 anos, não, é, baixo, mas, por 30 anos de TV, não é qualquer um. Para de falar isso. Exatamente, é um veterano da televisão brasileira, uma Hebe Camargo. É um cara que é um deus do entretenimento, é o Vasco da Dama da Comunicação. Tá bom, muito obrigado. Já tá bom, já tá bom. É o faraó. Chega. Tá bom. Bondade de vocês, eu vou fazer o seguinte, o que seria do sol comer o Cleópatra?